Pornografia e masturbação são dois fenômenos que, depois do surgimento da internet, tornaram-se uma verdadeira epidemia. Quantas e quantas pessoas, sobretudo jovens, vivem acorrentados nessa realidade? Quero fazer um convite para você. Durante quatro noites vamos estudar esse fenômeno da pornografia e da masturbação, dos seus aspectos científicos, psicológicos, espirituais e, sobretudo, ver como espiritualmente nós podemos nos libertar dessa escravidão. Com isso, tantas pessoas podem ser ajudadas, tantas pessoas podem ser conduzidas no caminho do amor e da liberdade, sim, porque foi para liberdade que Cristo nos libertou.